Opa, boa tarde, tudo bem? Você já conhece a loja? Então chega aí, posso te apresentar? Então, aqui nós temos várias espécies de animais para você conhecer. A gente tem aves, répteis, anfíbios, mamíferos, além de muitos outros produtos para você cuidar dos seus bichinhos, então chega aí, vem conhecer um pouquinho. Aqui nesses terrários ficam as nossas jibóias arco-íris. Jibóias arco-íris da Amazônia, jibóias arco-íris do Cerrado, da Mata Atlântica. Vou te apresentar aqui, essa é a jibóia arco-íris da Amazônia. Olha que coisinha mais bonitinha. E a gente está sempre manejando elas, todos os dias, para que mesmo se for uma serpente mais estressadinha, que não se dá muito bem com o ser humano, pelo menos ela vai sair daqui o mais tranquilo possível. Essa aqui é uma espécie famosa por ser mais estressadinha, a nossa Coralus hortolanus, ou também muito conhecida como Suassuboia. Mas, contudo, portanto, como hoje o objetivo não é tomar mordida, vamos deixar ela quietinha aqui. Dentro dos répteis, além das serpentes, nós temos nossos lagartos, como por exemplo o Rob, a nossa iguana. Além do Rob, a gente também tem vários tipos de Gekos, tanto do Gekko Leopardo, em vários padrões, quanto o Crested Gekko, que já não é tão comum da gente encontrar. Mas, aqui na da Silvassauro, você pode sim adquirir ele. Vem! Aqui nós temos nossos dragões barbudos, ou também conhecidos como pogonas. Todos filhetinhos, cada um irmão do outro, bonitinho. Saindo um pouquinho dos répteis, nós temos artrópodes, nossos insetos. Aqui nós temos a barata de Madagascar, que pode servir tanto como um pet, quanto para a alimentação de outros animais. A gente também tem alimento vivo, então para você servir para o seu bichinho, os tenebrios, baratas, grilos, a gente vende tudo aqui bonitinho para você. Além disso, também temos uma gigantesca diversidade de aves, tanto silvestres quanto exóticas. Então nós temos aqui a nossa arara, o louro, que aliás, ele é da loja, não está à venda, mas a gente de vez em quando recebe os filhotinhos de arara para vocês. Nós também temos nossos papagaios verdadeiros, bem bonitos. Uma das nossas estrelas, a da Silvassauro, o papagaio do Congo, que é famoso mundialmente por ser uma das aves mais inteligentes do mundo, né cara? As aves, assim como os répteis, também são vendidos aqui quando são bem nenenzinhos. O que acaba sendo mais importante ainda fazer isso com as aves, para eles se acostumarem mais com o dono desde pequeno. E essa aqui é a arara juba, o nosso ouro brasileiro, extremamente famosa pela docilidade e inteligência, e aqui você também pode adquirir para ter como pet. Entrando um pouquinho nos mamíferos, nós temos gatinhos diferentes como o Bengal. Olha que bicho selvagem, meu Deus do céu! Esse aqui é o nosso Bengal, bem dengoso, bem carinhoso. O famoso gato pelado, o Sphinx! Isso! Se não dá vontade de botar no bolso e levar para casa um denguinho desse! É, cara! É, gostosão! Bonito! É, eu sou lindo! Eu sei que eu sou lindo! É... Alguém me ajuda? Olha aqui, neném! Esse aqui é o furão, gente! Também é um pet que está começando a ficar famoso pelo Brasil, e se você quiser saber mais, tem vários vídeos em nossas redes sociais falando sobre esse carinha aqui. Nós temos várias espécies de roedores, além de vários tipos de coelhos, desde os grandões até os anões que todo mundo gosta. Aí, pô! Comprei meu bicho! E agora? Como é que eu vou fazer para cuidar dele? Eu tenho que comprar as coisas do seu bicho! Relaxa, meu irmão! Você está na da Silvasauro, aqui a gente tem tudo o que você precisa! Nós temos vários tipos de terrários para serpentes do solo, serpentes arborícolas, lagartos arborícolas. Temos tudo o que você precisa para decorar o seu terrário, além dos utensílios básicos, que são muito necessários, como placa de aquecimento, potinho de água, o substrato, tudo o que você precisa para colocar nesse terrário, a gente tem. A alimentação para sua serpente, que normalmente não é tão fácil de encontrar, aqui nós temos os ratinhos abatidos de primeira para você. Poxa, quero fazer uma virulinha no meu terrário, deixar ele mais bonito. Aqui, ó, decoração pra caramba para você usar. É só deixar a criatividade rolar e monta o seu reino. Poxa, comprei uma maritaca, um papagaio! Tem gaiola à vontade! Temos diversos tamanhos, cores e modelos disponíveis, além de que também nós temos diversos brinquedos para o seu pássaro. Para sua ave não ficar brincando de comer o pé da cadeira da sua casa o tempo todo, isso aqui é extremamente necessário, você vai descobrir. E quando você vier aqui pra loja, você pode sair com um guia bonitinho, explicando tudo que você precisa saber. Vou te mostrar. E aqui nós temos os guias feitos pra você. Explicando bonitinho, passo a passo, sobre como cuidar do seu bicho. Desde como manter ele, o local que você tem que deixar ele, as coisas que você precisa, alimentação, cuidados, higiene. Tá tudo bonitinho explicado aqui pra cada tipo de bicho que você escolher. Curtiu a loja, amigo? Ficou curioso? Mas afinal, o que você estava procurando aqui? Cara, eu só queria substrato mesmo, eu vi que tem ali. Ah tá, é... Eu vou pegar pra você. Desculpa, é DH. Obrigado. Obrigado.